O tão sonhado, famoso concurso da EBSER lançou seu edital com prova prevista para dezembro. Éder, que bom que se você está fazendo esse vídeo é porque a gente vai ter um preparatório. Não, nós não teremos preparatório, tá? Mas por que, professor? Eu acho que se eu fizesse um cursinho com você eu passaria no concurso. Vamos falar da EBSER em etapas. A etapa de hoje é a etapa principal para você que quer ser aprovado. Primeiro, edital. Leia o edital. Pelo amor de Deus, pare de fazer plano sem ler o que está escrito aqui. Eu vou fazer uma leitura superficial e vou deixar alguns pontos para que você possa ler neste edital. Quer fazer um concurso? Éder, por onde que eu começo? Lendo o edital. Não é comprando o cursinho, não. É lendo o edital. Primeiro passo é ler o edital. Analisa primeiro o que está escrito aqui. E antes de tomar uma segunda ação. Quer passar no concurso? Primeira coisa é ler o edital, certo? E outra, quem quer passar no concurso, já está planejando isso, ó? Há muito tempo e não, porque o edital vai ficar aquela corrida atrás do concurso e talvez, né? A gente não sabe o desfecho que poderia acontecer. Então, bora lá para o vídeo. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva. Seja membro desse canal. Assim você me ajuda a fazer vídeos atualizados para vocês diariamente. Galera, é o seguinte, tá? Por que eu não vou ler o edital todo? Simplesmente porque tem 94 páginas e a gente não vai ficar uma hora aqui no vídeo, certo? Então, eu vou ler coisas pontuais e o seu interesse é de passar nesse concurso, leia o edital na íntegra. Íntegra quer dizer, leia essas 94 páginas. Tem que tirar um tempo para isso. Se você não tem tempo para ler o edital, como é que você quer passar no concurso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, Ebser, nacional. O edital sai o dia 2 de outubro, ou seja, está fresquinho, né? Bora lá, aqui, ó. O concurso para cargos de nível médio, técnico e superior. Então, nível médio, técnico e superior. Área administrativa com lotações na rede Ebser. Quer dizer, rede quer dizer que tem vários lugares, como é uma rede nacional, em vários lugares do Brasil. Interpretando, hein? Primeiro aqui, ó. Disposições das preliminares. Galera, essa parte, preste muita atenção. Tem tipo, como se fosse um cronograma aqui embaixo, e tem muitas informações importantes, que muitas pessoas perdem essas informações depois que fazem as provas. Presta atenção. Aqui tem uma aqui, ó. Este concurso destina-se a selecionar candidatos para preenchimento de vagas. Ó, preenchimento de vagas e para formação de cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Quer dizer que se você não passa no preenchimento de uma vaga de alguma pessoa que foi aposentada, de alguma pessoa que, por exemplo, ou um setor novo que abriu, você, com a nota que você tem, se você foi classificado, você pode ser chamado no futuro para alguma vaga. Cadastro de reserva. Então, Ader, não passei, abandona tudo. Tem gente que passou em concurso e não descobriu. Descobriu depois que perdeu o prazo, aí quer entrar na justiça, aí quer arrumar um advogado, andar com mandato de segurança. Galera, para com isso. Leia o edital, preste atenção. Cadastro de reserva. Então, não passou nas vagas imediatas, você pode ser chamado posteriormente. Claro que isso também depende de uma classificação. Certo? Continuando. O prazo de validade do presente concurso é de um ano. Presta atenção. O concurso tem validade por um ano, vírgula, a contar da data da publicação, da homologação, do resultado final. Então, dia 2 de outubro, lançou o edital. Mas não conta esta data. Conta a data de... Você foi lá, fez a prova, saíram os resultados finais. Saíram todos os resultados. O último resultado. Esse é o último. Acabou. Não tem mais recurso, não tem nada. Acabou. O último resultado. A partir daquela data, conta-se um ano. Mas continuando aqui, ó. Podendo, podendo, não é uma regra geral. Embora a gente já meio que considera que seja. Podendo ser prorrogado por igual período. Qual que é o período igual a 1? Mais 1, 2. Ou seja, seu concurso pode ter... Por exemplo, só o resultado final, você pode ficar com esperança de até 2 anos para ser chamado. Um ano previsto já neste edital. E mais um ano que pode ainda prorrogar. Ok? Então, pense bem. Antes de fazer concurso, para você entender como é que funciona, para depois não falar que não viu que foi chamado na... Não sei quanto é chamado lá, e seu nome foi chamado e você não compareceu, você perdeu a vaga. Tá bom? Beleza. Aí aqui embaixo tem alguns anexos. Esses anexos são importantes, tá? Aqui tem conteúdo para estudar. Cronograma. Cronograma. Faça a impressão do cronograma. É importante. Ainda mais que tem títulos para ser entregues, né? Tem uma fase de títulos. E seus títulos contam para essas finalidades de concurso aqui. Então, imprima o anexo que fala do cronograma. Se eu não me engano, qual que é o cronograma? O 1. O anexo 1 é o cronograma previsto. Previsto quer dizer pode mudar. E aí, qual que é a banca? IBCF. Então, você tem que ficar de olho agora nessa... Cara, coloca como... Marca como prioritário, IBCF, e fique de olho nesse concurso. Se o edital tiver uma errata, você está por dentro. Se alguma data do cronograma altera, você está por dentro. Cara, é o concurso que você quer fazer. Você tem que ficar por dentro. É o seu interesse. Não fique achando que ele vai mandar uma mensagem lá para você. Fulano, olha, a gente alterou o edital. Aqui a gente teve uma errata. Problema é seu. Você tem que estar acompanhando. O interesse é seu, tá? Então, para quem é concurseiro, já sabe do que eu estou falando. Para quem não é, acostume-se com isso. Tá bom? Aqui nos anexos, tem quadro de vaga, salário, carga de horário semanal. Então, presta atenção. Salário é interessante para você, carga de horário é interessante, tudo é interessante. Porque não adianta fazer concurso só por ter estabilidade, tá? Você tem que fazer concurso para que realmente faz sentido para você. Você vai trabalhar com a carga de horário que você almeja trabalhar, aquele mesmo. Então, leia o quadro de vagas, salários, carga de horário semanal. Isso é importante para você, tá? Requisitos do cargo. Você tem a qualificação para o cargo? Cuidado. Você vai fazer uma prova e não tem os requisitos para o cargo. Você pode ser eliminado. Então, presta atenção. Tem que ler, tá? Requerimento de atendimento especial. Então, para quem tem alguma coisa especial que precise desse atendimento, veja aqui, por exemplo, prova com tamanho de letra maior. Tudo isso está no edital e você pode fazer. Você pode até aumentar seu tempo de prova dentro do que está escrito aqui de condições especiais. Você tem que ler o edital. Está aqui, tem que ler, tá? Tem gente que precisa de uma hora a mais. Tem algumas pessoas que têm alguns diagnósticos que esses diagnósticos prevêem alguns direitos e esses direitos precisam estar aqui no edital. Então, se você se enquadra em algum desses requisitos, por gentileza, tem que ler o edital para você saber como requisitar uma sala especial um tempo a mais, um tamanho de prova diferente. Não sei, tá? Cada um tem sua situação particular que se tiver algo especial tem que entrar de acordo com o que está aqui no edital. Modelo de atestado para perícia médica aparecer de equipe multiprofissional pessoas com deficiência Ah, eu tenho uma deficiência X. Beleza, mas como é que funciona aqui? Não é porque você tem a deficiência que está valendo. Você tem que entender que eles vão ter que avaliar para ver como que funciona. Ou seja, é médico deles? É o seu médico que fazendo o laudo eles vão aceitar? Qualquer laudo? Qualquer instituição? Você tem que ir em alguma instituição para isso? Está escrito no edital. Você tem que ler, tá? Modelo de atestado para comprovação de experiência profissional. Como que eu comprovo que eu trabalhei X tempo? É, eu não trabalhei de carteira assinada mas eu trabalhei como é que eu comprovo? Está aqui o modelo. Não adianta querer perder os cabelos no final depois que o prazo está estipulado ligar nas instituições onde você fez algum tipo de curso sei lá se curso vai ser aceito aqui e depois ficar na loucura por conta de certificado. Leia o que está aqui antes, tá? Para você saber o que você tem que ir correndo atrás mas nesse período de quase 60 dias para a prova, tá? Mas eu não sei nem quando é a data para entrega dos certificados. Tem que olhar no cronograma, tá? Conteúdos programáticos, tá? Quando a gente fala de conteúdos programáticos é o conteúdo que vai cair na prova. É, do que vai cair na prova de concurso? Cara, está aqui, ó. Todo edital tem lá o cronograma que vai cair. Só que não vai cair do jeito que está lá. Ali é o que? É uma prévia de tudo que pode cair. Não necessariamente vai cair tudo. Então vai ter os conteúdos ali dentro. Eu posso até depois se vocês acharem esse vídeo interessante eu posso falar especificamente de partes desses cronogramas para a gente fazer as discussões do meu ponto de vista para vocês que vão fazer essa prova, tá? Quadro de classificação para correção de prova discursiva e análise de prova de título. Presta atenção. Esse concurso tem três coisas importantes. Tem uma prova teórica uma prova discursiva e uma prova de título. Se você não for qualificado na prova escrita a sua prova discursiva não será feita a correção. Óbvio, né? Vai ler um monte de prova à toa. E também a prova de título não vai ser analisada se você não tirar uma pontuação mínima. Eu estou falando sem ler o edital porque eu já sei como é que é. Eu entendo de concurso. Só não sou concurseiro. Nunca fiz concurso. Mas, enfim. Então tem isso aqui também. Tá bom? Termo de desistência temporária final da fila. Isso daqui vai dar um vídeo legal. Não vou dar nem spoiler, tá? Você está no curso de graduação e passou em um concurso. Só que você não pode assumir a vaga porque você ainda não concluiu o seu curso. Você não concluiu o seu curso mas você passou. Você sabia que você pode ir para o final da fila? Vou fazer um vídeo sobre isso depois, hein? Interessante para quem está na graduação. Termo de desistência definitiva. Ah, não quero. Passei no concurso em primeiro lugar. Só fui... Acho que eu vou fazer isso aí. Imagina só. Imagina se eu tivesse esse poder. de fazer a prova do concurso ficar em primeiro lugar. Gente, olha. Só fiz para testar o conhecimento e vou desistir. Vou assinar aqui uma... Tem aqui... Como é que é o nome daqui? Vou assinar um termo aqui de desistência definitiva. Eu não quero assumir a vaga. Eu só fiz para testar os conhecimentos. Imagina só se eu fosse inteligente para fazer isso, hein? Legal. Mas não sou. Galera, então eu vou finalizar por aqui porque a partir de agora quem tem interesse tem que pegar o edital e fazer as leituras de tudo e focar quando tiver dúvida em algo pontual, tá? Se vocês quiserem eu posso dar continuidade. Eu posso até fazer uma série de vídeos para a EBSER porque está todo mundo falando nesse concurso e eu falei cara, deve... As pessoas devem ter interesse então na EBSER. Então se vocês tiverem interesse eu posso fazer conteúdo específico aí para vocês. Não do conteúdo de prova mas para entender melhor as entrelinhas do edital para você ficar tranquilo saber onde você está entrando nesse mundo de concurso, tá bom? Então, para quem vai fazer a prova bons estudos uma boa preparação não adianta morrer de estudar tem que estudar no seu tempo na sua velocidade foca no quanto você for estudar desliga o telefone ou se você precisa do telefone para estudar coloca no não perturbo para você não ser incomodado durante o período de estudo dê o seu melhor nessa prova se você não passar seja bem-vindo ao mundo é assim mesmo nem todo mundo vai passar muita gente vai fazer a prova mas se você estiver pronta com uma boa qualificação que você já vem tendo para concurso se você for aprovado meus parabéns vou te desejar já meus parabéns pela sua aprovação que é isso, né? o seu esforço gera resultado então se o seu resultado vai ser positivo isso foi um esforço que você teve no passado e para todo mundo que tem para todo mundo que está assistindo esse vídeo que vai fazer galera, esforço então você tem que gastar esforços agora então talvez vai deixar de sair no final de semana vai deixar de comemorar algum feriado daqui para o final daqui para dezembro é um objetivo você quer passar no concurso é um objetivo então algumas você pode privar sai com amigos sai com família algumas programações deixa para depois se a prova é dia 17 de dezembro se eu não me engano cara, você tem o Natal para ficar com a família enfim, né? você já está cansado de estudar até lá então depois de dezembro você pode curtir à vontade enquanto isso, ó ralação e bons estudos para todos vocês e aí e aí Obrigado.